Era uma vez uma princesa diferente das outras Eu sou a Lia Estes são o Dentuça e o Fofo E este é o Gordo Bem-vindos à minha cidade, Cidade de Névoa Somos órfãos, vivemos na rua Temos de nos desarrascar sozinhos Ah, aí estás tu, não me escapas Um belo dia, disfarcei-me para fugir aos guardas Agora, todos acham que sou uma princesa Olá Preso do céu e água benta Mas o cruel regente Tristão Envenenou o nosso príncipe E transformou-o num Gala e gato Metade galinha, metade gato Que criatura é esta? Terei que ter coragem Muita coragem Não se esqueçam Fiquem longe da sombra Altaí, isso vai ser perigoso Massacramo-los Massacramo-los Espigaçamo-los Torturamos gatinhos fofinhos Perdão Perdão Eu sou a única que pode salvar o reino Ser princesa Nunca foi tão fixe Ninguém me pode parar A nobreza está no teu coração As aventuras de Lia Aqui, estamos seguros Talvez não Exclusivamente em cinema At pourtant Nosso amor